Leonora 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 E uma hora gira que gira e sai a correr Com uma saia que gira e que gira, mesmo sem saber E ainda há quem diga que não há nada a fazer E que a vida, um dia, a vai fazer crescer Mentira, a vida é o que ela escolher E se ainda não é mulher, um dia há de ser E se ainda não é mulher, um dia há de ser E se ainda não é mulher, um dia há de ser